Sejam bem-vindos! Se o INSS cometeu alguns desses erros, aposentados e pensionistas podem receber até 100 mil reais. Entenda, muitos aposentados e pensionistas do INSS não sabem. Porém, algumas falhas nos serviços da autarquia podem gerar indenizações aos segurados. Em muitos casos, a justiça tem obrigado o INSS a pagar indenizações que podem chegar a 100 mil reais em casos específicos. Esta foi a pergunta de alguns amigos que entraram em contato com o nosso canal e perguntaram se realmente é verdade. Isto é verdade, porém não é tão simples quanto se parece ou quanto se deixa parecer. O INSS é obrigado, em alguns casos, a pagar indenizações por falhas. Vejam, de 5 mil a 32 mil reais são os valores de indenizações que juízes de todo o país têm obrigado o INSS a pagar, até 100 mil reais. Há casos, no entanto, em que a punição ao Instituto chegou a 100 salários mínimos, 104 mil e 500 reais. O pagamento de valores muito altos costuma estar relacionado à correção monetária e aos juros. A ideia não é enriquecer o segurado com a indenização, mas punir o órgão público e forçá-lo a ser eficiente. Então, vejam a seguir, 10 erros do INSS que podem resultar nessas indenizações. Número 1. Erro de interpretação do INSS. O benefício foi indeferido por erro na interpretação das leis. Valor da indenização, 93 mil e 700 reais. Número 2. Corte sem aviso. O INSS não avisou o segurado que, após revisão, iria cortar o benefício. Valor da indenização, 5 mil reais. Número 3. Empréstimo fraudado. O INSS manteve descontos de um empréstimo fraudado. Valor da indenização, 10 mil reais. Número 4. Empréstimo descontado após quitação. O empréstimo consignado quitado continuou sendo descontado. Valor da indenização, 1 mil e 200 reais. Número 5. Demora na análise. Demora na análise do benefício prejudicou o segurado. Valor da indenização, 5 mil reais. Número 6. Sem resposta. O pedido de benefício no posto não teve resposta. Valor da indenização, 30 mil reais. Número 7. Documentos perdidos. O processo e os documentos do segurado foram perdidos. Valor da indenização, 5 mil reais. Número 8. Maus tratos. Houve maus tratos ao segurado dentro do posto do INSS. Valor da indenização, 10 mil reais. Número 9. Falha em dados. O INSS falhou ao informar dados do segurado a outros órgãos. Valor da indenização, 19 mil reais. E número 10. Pedido arquivado. O pedido feito no posto foi indevidamente arquivado pelo INSS. Valor da indenização, 8 mil reais. Então, o que deve ser feito pelo segurado? Caso o INSS fez com você um desses 10 itens. Somente por meio da Justiça Federal, o segurado poderá cobrar uma indenização por dano moral. Para ganhar o benefício e exigir uma indenização, o segurado deve comprovar o direito aos pagamentos mensais e o prejuízo causado pela falta deles. Vejam que as provas mais importantes que devem ser reunidas são Processo administrativo. Esse documento ajudará a demonstrar as falhas do INSS. Pode ser solicitado na agência onde o benefício foi solicitado ou concedido. Sobre gastos. Recibos, cobranças e quaisquer outros documentos que demonstrem quanto o segurado gastou porque estava sem receber o benefício. Se o valor da ação é de até 60 salários mínimos, é possível começá-la sem um advogado no Juizado Especial Federal. Mas a contratação de um defensor especializado em Previdência vai aumentar a chance de o segurado comprovar o seu direito. Se o seu processo contra o INSS for de até 60 salários mínimos, ou seja, RPV, não é necessário a contratação do advogado. Porém, a contratação deste profissional qualificado ajuda e muito ao cidadão nesta ação contra o INSS. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos.